Zil Gabriel Gabigol visitou a Vila Belmiro e desagradou tanto a torcida do Santos quanto a do Flamengo, hein? O pessoal ainda não sabe se ele vai continuar no Flamengo ou não. Os Santistas recordaram a provocação na última rodada do Brasileirão, enquanto os Flamenguistas aguardam definição sobre a permanência do atacante ou não no time da Gávea. Olha ele na Vila Belmiro, andando de boa. Ele tem uma história muito bonita no time do Santos, foi criado no time do Santos, né? Tem muitos amigos lá na Vila Belmiro. Cria polêmica? Cria polêmica. Até por se tratar de um jogador que atua ainda no futebol brasileiro, ainda não acertou a sua situação com o Flamengo, né? Então fica essa dúvida. Para o Santos, acho quase impossível ele voltar nesse momento, né? E eu acho que ele vai permanecer no Flamengo ou ele vai para o futebol europeu. Vai ficar entre esses dois. Não tem nenhum problema, né, Bruno? Não, e cria polêmica porque sabe Deus por quê. É uma coisa que não tem nenhum problema. As pessoas têm que entender que o futebol é paixão para quem torce. Para quem é profissional, ele é um trabalho, é uma profissão. O que não quer dizer que os atletas profissionais não se dediquem. Você trabalhava em outra emissora antes da PAM. Você continua conversando, ter amizade com seus amigos do passado? Sim, claro. Igual a mim, igual o Diogo, igual o Pedro, igual todo mundo. Isso é normal. E tem amizade com pessoas de outras emissoras que eu nem trabalhei. Exatamente. Não tem problema nenhum. O Gabriel, ele, por jogar no Flamengo, ele não passa a odiar o Santos ou outro clube. Ele foi jogador do Santos, começou lá. Tem nenhum problema ele visitar o Santos, mesmo que ele estivesse jogando no Flamengo em atividade. Está jogando, jogou domingo pelo Flamengo, está de folga segunda-feira, vai visitar o Santos. Mesmo assim, não teria problema algum. Imagine nas férias ainda, se ter algum problema, ele visitar um clube.